contador de seguidores em tempo real bom pra você que não me conhece eu sou carlos henrique dono do canal henrique tutoriais se inscreva deixa o like e compartilha o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo recentemente me perguntaram se tinha um site que marcava né contador de seguidores em tempo real tá um tempo atrás eu fiz um vídeo que era outro site e nesse site aqui pessoal ele mostra em tempo real ou você perdendo seguidores ou ganhando ao mesmo tempo tá o site se chama live instagram statistics que eu vou deixar o link na descrição do vídeo acho que é assim que se pronuncia chega de enrolação bom dá pra acessar tanto pelo pc ou pelo celular tá pessoal eu vou acessar aqui o google tá primeira coisa que vocês vão digitar live instagram statistics bom acessou o site aqui vai ser esse primeiro aqui tá o site é bem simples tá pessoal eu tô utilizando aqui o iphone eu não sei se dá pra deixar ele é fixado na área de trabalho porque eu não manjo muito aqui no iphone mas eu sei que no android se eu não me engano dá pra deixar ele salvo na área de trabalho tá como contador de seguidores beleza bom feito isso acessou o site vão vir aqui nessa lupinha e vocês vão digitá lo aí o seu nickname lá do instagram tá vou digitar o meu aqui rapidinho vou vir aqui em buscar bom já localizou aqui bem rápido tá pessoal já localizou aqui bom ele lá eu posso expandir a qualquer momento posso tirar print se eu quiser tá aqui ele mostra com o quanto seguidores que eu tenho no momento dois mil setecentos e vinte e três se eu descer um pouco mais abaixo aqui ele mostra quantas pessoas que eu estou seguindo no momento no caso aqui é noventa pessoas que estou seguindo e quantos posts que eu tenho nesse exato momento tá quatrocentos e oitenta e quatro post ok bom agora vou mostrar pra vocês aqui que ele é em tempo real eu vou acessar meu outro perfil aqui tá pessoal bom eu vou acessar meu outro perfil aqui eu vou deixar de seguir tá esse perfil olha só como ele conta como ele é em tempo real contador de seguidores tá eu vou sair aqui vou tirar a inscrição agora olha só você viu o número desceu tá ou seja ele em tempo real pessoal agora vou seguir novamente de novo olha lá subiu o número beleza esse foi o vídeo bem rápido espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa aí nos comentários eu vou ficando por aqui um forte abraço e obrigado e fui